E aí pessoal do canal, tudo bom? Pensa numa gravação que deu errada Pensa numa gravação que deu errada Eu gravei achando que era A caixa do The Last of Us 2 Chegou É a NerdHorroCubo64 Gravei Quando chegou na etapa do vídeo O celular acabou a memória Não consegui gravar o resto Tive que apagar tudo pra começar a gravar de novo Gravei tudo bonitinho que cortou a minha cabeça nos vídeos Então essa é a terceira vez Que eu tô gravando esse, certo? Então acho que só pelo meu esforço já vale o seu joinha Já vale até você se inscrever lá no canal Pra trazer mais esse tipo de conteúdo Comentar se tiver alguma dúvida, certo? Essa é a Nerdbox de agosto No 64, certo? É O tema dela é Cartoon 2 Essa é a Spiderbox Aqui no cantinho Veio um cubos Tô torto aqui porque Fui gravando várias vezes e deu Plus Ultra Bem bonitinho Vou deixar depois lá no Instagram Instagram do Jogo Online não tem pausa Você vai encontrar fotos detalhadas De cada um dos produtos, certo? Veio também Uma almofada do Goku Olha que legal Olha que legal a almofada do Goku De um lado é o Goku Do outro lado Segundo o Kami Certo? Veio uma caneca do Picoric Muito boa essa caneca Ela é no estilo Starbucks Muito top Curti pra caramba essa caneca Um dos melhores itens que veio até hoje Na Nerd ao Cubo Quem não assistiu ainda O Picoric Assista o episódio que o Rick morre Em que o Rick O Rick Se transforma em picles Pra não ir na terapia familiar É ilávio Veio também Uma HQ do Avatar Além do Yang Toda colorida Meu Muito top Uma edição especial Da Dark Horse Nerd ao Cubo E do Cloud E por último Olha lá A caixinha aqui já Do Space Ghost Quem não conhece o Space Ghost Pesquisa aí no Google Pra conhecer Uma camiseta do Gengar Gengar Lavander Nightmare Pesadelo de Lavander Certo? É isso pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Deixa seu joinha Se inscreve no canal Comenta Compartilha com os amigos Ajuda aí o canal a crescer Cada dia a mais Certo? Lembrando O canal crescendo E chegando a 15 mil Inscritos Vai rolar o sorteio Do PS5 Certo? Já tá lá no Instagram Nosso anúncio Nosso compromisso Com os inscritos E aí Se inscreve aí Pra poder ajudar A chegar lá Segue as regras Lá no Instagram Pra participar do sorteio E chegando a 15 mil Inscritos Aqui no canal Um PS5 Será sorteado Ao vivo Pra vocês Beleza pessoal? Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti